Um abraço, Jonas Mero. Um abraço, boa noite, Brasil Vida. Comunicando, Jonas Mero. Muito boa noite a você, Moraes Filho, boa noite ao Fabiano Flores, boa noite aos melhores de ouvintes que sintonizam o programa de liberdade de pressão na Rádio Associação, a M620, nesta quinta-feira, 26 de junho de 2014. Uma operação da divisão de homicídios de proteção à pessoa resultou na prisão de 11 integrantes de uma quadrilha de tráfico e intorpecentes, também acusadas de homicídios que atuavam na praia de Irassema, no Moro Brasil, no Morro do Ouro e na Avenida Monsenhor Tabosa. Além disso, dois adolescentes foram apreendidos. Um dos envolvidos é uma policial escrivando o 36º Distrito de Polícia. As informações não contam, Moraes, sobre o caso e foram divulgadas nesta quinta-feira em uma coletiva da Polícia Civil. A investigação começou após o homicídio de Felipe Natan de Lima Silva, assassinado com mais de cinco tiros em outubro de 2013 na comunidade Paixapal, na Praia de Irassema. Segundo a polícia, Felipe era rival da quadrilha chefiada por Gabriela de Souza Bonfim, a Gabi, de 28 anos. E pelo companheiro dela, Francisco Wesley Beto de Lima, conhecido como Leleca, de 24 anos. A quadrilha atuava principalmente na área da Praia de Irassema, Moro Brasil, Morro do Ouro e Avenida Monsenhor Tabosa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, modificou decisões tomadas por Joaquim Barbosa e autorizou que quatro presos do processo do Mestre Salão voltem a trabalhar. O ex-sesureiro do PT, Delogo Soares, os ex-deputados federais, Valdemar da Costa Neto e Pedro Corrêa, além do ex-sesureiro do extinto Piedro Jacinto Lamas. Todos eles vão trabalhar fora. As decisões foram tomadas na noite de quarta-feira. Portanto, ordem, depois de o plenário do Supremo ter liberado o trabalho externo para o ex-ministro da Casa Civil José de Seu. Os ministros entenderam que, para outros presos do processo, caberia a Barroso decidir individualmente, com base em duas primícias. Os presos do regime semiaberto não precisam cumprir o sexto da pena antes de pleitear trabalho externo e são vagas das propostas de emprego em empresas privadas, independentemente da área de atuação. Mas o que circula no meio político de Brasília, Moraes, e também na questão do STF, do Supremo Tribunal Federal, é que, quando Joaquim Barbosa se aposentar e for morar fora, na França, com certeza, genuíno, ganhará liberdade e passará a cumprir prisão domiciliar. É só questão de tempo para que isso aconteça. Porque não querem dar agora esta questão para não desmoralizar o ex-ministro Joaquim Barbosa. Ex-ministro, praticamente, porque já está praticamente aposentado essa informação. Mais uma questão que chama a atenção, falando em ministro, o ministro da Justiça disse que o dinheiro de Gana foi declarado à receita. O dinheiro que os jogadores de Gana receberam como pagamento pela participação na Copa foi declarado à receita federal. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Portanto, hoje, os jogadores e a comissão técnica da seleção ganense ameaçavam entrar em greve caso o acerto não fosse feito antes do jogo contra o Portugal. Na partida, a seleção de Gana perdeu por 2x1 para os portugueses. Com o resultado, os dois times foram eliminados da Copa do Mundo de 2014. Portanto, Portugal e Gana voltam para casa com a derrota. Mas nós vamos à Brasília, porque tem mais informações direto de lá. A repórter Jean Cicca Gonçalves tem mais detalhes a respeito dessa questão. O dinheiro que os jogadores de Gana receberam como pagamento pela participação na Copa foi declarado à receita federal. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, nesta quinta-feira. Os jogadores e a comissão técnica da seleção ganense ameaçavam entrar em greve caso o acerto não fosse feito antes do jogo contra Portugal. Na partida, a seleção de Gana perdeu por 2x1 para os portugueses. Com o resultado, os dois times foram eliminados da Copa do Mundo. Segundo informações da imprensa internacional, o governo de Gana enviou cerca de 6 milhões e 700 mil reais aos jogadores. O dinheiro foi entregar ao grupo na noite de quarta-feira na capital federal, onde a seleção estava hospedada. Eduardo Cardoso disse que a quantia entrou no país de forma legal e que não houve crime tributário. A informação que nós tivemos é que nenhum procedimento legal foi ferido. Então, portanto, na medida em que a coisa foi declarada, nós demos a proteção, evidentemente, aos recursos para que nós não tivéssemos nenhum contratempo. Então, ou seja, a lei tem que ser respeitada. Se ela é, nós temos que fazer o possível para termos um grande evento. A Receita Federal fiscaliza o dinheiro que os turistas trazem para o país sempre que o valor passa dos 10 mil reais. Em coletiva imprensa, nesta quinta-feira, a assessoria da seleção de Gana informou que o pagamento foi feito em dinheiro por questões culturais. A direção do grupo disse ainda que o sistema bancário do país é diferente do brasileiro e que muitos jogadores de Gana não têm conta em bancos. O técnico da seleção ganense afirmou que o problema com o pagamento dos atletas prejudicou o desempenho da equipe no jogo contra Portugal. De Brasília, Jéssica Gonçalves. É, pelo menos receberam o dinheiro e o trabalho foi feito, apesar de ter sido eliminados da Copa. Mas voltando para a política, meu caro Moraes Filho, a informação que chega agora é que Tasso, em vez de direitário, não quer ser candidato ao Senado pelo Estado do Ceará. O PSDB liberou o nome de Tasso, mas Tasso vai apenas dar apoio para o candidato escolhido pela chapa de Eunício de Oliveira. Segundo informações, a chapa de Eunício está fechada. Teria na vice o Roberto Pessois, prefeito de Maracanã, de Chiquinho de Tosa e outro empresário bem-sucedido para ser o candidato ao Senado. No caso, Luiz Pontes, que é o presidente do partido. E o deputado Dando da Teixeira, deputado estadual, ele afirmou que o seu ex-companheiro de partido, José Ayrton, deputado federal, José Ayrton Cirilo, traiu o PT para favorecer a família. Vamos ouvir o que diz o deputado Dedé Teixeira. Nós somos uma liderança que está construindo a política, é muito fácil, é muito fácil. Eu sou prefeito, eu sou prefeito. Vemos o problema do áudio, Moraes, mas a gente retorna já com essa matéria a respeito dessa notícia do Dedé, a internet aqui está meia letra. Mas essa é a informação que circula lá na região que o Dedé não está satisfeito com essa questão da traição por parte de Zé Ayrton. Vamos ouvir na íntegra o que diz Dedé Teixeira. Nós somos duas lideranças que está construindo a política da emancipação de Capuí. Ele foi prefeito, eu fui prefeito. Porém que a partir de 2004, Zé fez uma opção em Capuí pela família do PSDB. E com a ponte de 2004, ele nos derrotou, derrotou o PT. Depois de sete anos, o irmão dele foi cassado no processo de uma nova eleição, eleição suplementar. O PT retornou a eleição, retomou a eleição, voltou lá em 2012. E lá ele continua em Capuí e apoiando a família. Portanto, essa matéria que você ouviu agora, meu caro Moraes, o negócio é complicado. Segundo o Dedé Teixeira, o José Ayrton Cirilo, traiu o PT e continua favorecendo a família do município de Capuí. Portanto, essas são as informações da maior sessão normal da Assembleia, sob o comandamento da diretora que tem a frente do presidente da Assembleia, Zé Zé Buquerque. Só lembrando, Moraes, que a partir do dia 1º de julho, não se pode mais colocar entrevistas de políticos que vão disputar mandatos para que evitemos, assim, confronto com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para evitar culto na emissora e também na responsabilidade do arredatado do horário. Sim. O caso de você, né, Moraes? Que é candidato, né? Exatamente. Ninguém pode elogiar a candidata, se o candidato é o dele. Podemos colocar apenas matérias jornalísticas de importância para que as pessoas que escutam o horário. No caso do seu horário, é liberado porque é um programa jornalístico que leva informação da área da política. A matéria escrita da política. A informação é bem clara com relação a essa questão. Matéria. Como você fala da matéria, Jonas, como a matéria que a gente envia do Senado, você e o caso do Senado de Brasília, né, esse tipo de matéria, a gente vê, é viável, né? É, e algumas. É, porque a gente tem que ver qual o senador que está falando se ele estiver, é, praticamente disputando o cargo majoritário ou o candidato a governador do Estado. Mas eu acho que não vai ter problema porque a legislação, ela é, mas é local. Aí a gente tem que ver a resolução do TR. É, mas é local. Exatamente, exatamente. Porque é local. É, porque aí nós vamos ficar aqui restritos em notícias, apenas, né, é, atinente. Eu acho que o bom comunicador, ele tem que dar oportunidade para o ouvinte, mas tem que evitar esse período político porque às vezes as pessoas se excedem, tem mágoas, chamam o fulano daquilo, daquilo outro, agravam o sinal. Não, aí não tem condição. A pessoa procura o TR, denuncia o próprio TR, entra com recurso, entra com ação, melhor dizendo, e pode aí o amor de chegar a cerca de 120 mil reais. É perigoso essa questão. Então, chega aqui a informação moral que o PMDB disse que Dilma poderá perder um milhão e meio de votos no Ceará. Pelos cálculos do PMDB, se o PT insistir em apoiar o nome indicado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes ao governo do Ceará e desprezar a candidatura do senador Edson Oliveira, a presidente Dilma deverá perder cerca de um milhão e meio de votos, dos quase três milhões de votos que obteve no Estado na eleição passada. Isso aí, a partir do dia 3, nós não podemos divulgar isso. É, exatamente. Não, podemos, essa matéria pode ser divulgada. O que não se pode colocar é fazer da emissora palácio político, ficar nojando fulano, beltrano e ciclano. Falando o nome de fulano, de fulano de aí. Exatamente. Realmente é aquela história de usar entrevista repetida, falando do partido. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque essa lei eleitoral é muito clara, ela é muito clara e você sabe que a política é um negócio complicado. É complicado. É, aí a gente tem que ter cuidado porque a resolução do TRE é somente com, nós temos aí observadores agora, o TRE vai colocar juízes, promotores e também pessoas ligadas ao próprio tribunal supereleitoral que vão orientar os TREs em todo o Brasil para que possam fazer o meio de fiscalização até nas redes sociais. Então, imagine no rádio. É, nós temos um pouco mais de treinadores para isso, né? Exatamente, esse período de novembro de dias aí. Depois das convenções partidárias, não se pode mais estar colocando matéria de cunho partidário para que evite assim uma atuação do próprio TRE na emissora. Ok, Moraes? Ok. Essas são as informações. Um grande abraço a você e até amanhã com mais informações na Assunção. Ok, jornalista João Manoel, aí que na Assunção, programa Moraes, liberdade de expressão. www.radiossunção620.com.br